Música Diferenciado, né? No começo até se criou um pouco de uma expectativa se realmente ele iria conseguir jogar num futebol onde era muito pegado. Enquanto nós atolávamos o tornozelo no barro, ele parecia que flutuava em cima do barro. Kenner parecia um menino, brincando no barro. Alegre e matreiro, este pequeno craque de apenas 64 quilos desafiou a dureza do campeonato gaúcho e só não se acostumou ainda com uma coisa. Ah, o frio acho que é o que assusta mais. Eu acho que o campeonato gaúcho é duro, mas o frio acho que é bem mais duro. Então a gente chegou na semifinal com o Flamengo e ele foi um jogador que fez uma diferença muito grande, né? E quanto mais batiam, tentavam bater nele, mais ele partia pra cima do adversário. Isso é o que chamava atenção, sabe? Ele gostava de que o cara viesse e desse nele. E Denner foi mais lenha, se livra do carrinho de Gotardo, travesso, não respeita Júnior, entra na área, ganha o lado de Luiz Antônio e na saída do Gilmar cruza meio desplicente. Lamenta sorrindo. Dava uma caneta, dava uma meia lua, driblava, puxava de novo. Totalmente diferenciado. Apelidado de Ed Murphy pelos colegas Pingo e Carlos Miguel, não deixou por menos. É o Baby esse bobão aí. É o Tartaruga Ninja. A passadinha rapidinha do Bennett pelo Grêmio de futebol, Porto Alegre, faz passada de craque, é o goi, contra o Guarani de Garibaldi. No dia 9 de junho de 19... Aí contra o Guarani do Rio Grande, outro gol do Denner. Agora vamos atender o Toninho Figueiredo, o Boca treinador. E aí contra o Guarani do Rio Grande, outro gol do Rio Grande, outro gol do Rio Grande.